Rumos e desafios. Apoio Laboratório Célula Máquina. Começa agora mais uma edição de Rumos e Desafios Eleições 2022. No programa de hoje, nós vamos conversar com José Maria Emael, pré-candidato à presidência da República. Emael, boa noite, seja muito bem-vindo ao Rumos e Desafios e obrigada pela disponibilidade de estar conosco nesta noite. Eu digo muito obrigado, Nathalia, pela oportunidade que a TV Santa Cecília me oferece. Essa TV que é tão simpática, não é? E também está aqui comigo o jornalista especializado em política, meu parceiro já desse projeto, José Augusto. José, boa noite. Mais uma vez, obrigada pela parceria. Boa noite, Nathalia. É uma parceria muito legal. Eu que agradeço. Deputado, boa noite. Boa noite a todos em casa. Vamos ver o que o deputado tem para nos dizer. Obrigado pela sua presença. José, como você falou antes. Deputado, e também pré-candidato à presidência, recentemente o senhor deu uma declaração à revista Veja dizendo que o Lula, que o senhor é o candidato, é o único candidato que o Lula não gostaria de enfrentar. Por quê? Porque eu sou autor de todos os avanços sociais de trabalhadores na Constituinte. Vou elencar alguns deles. A redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Uma das maiores conquistas trabalhadoras de todos os tempos. A proteção contra a despedida imotivada, até na vírgula, o texto constitucional é nosso. Relação de emprego protegida contra a despedida imotivada, nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. O fio condutor do acordo foi essa expressão, sem prejuízo de outros direitos. De tal maneira que a indenização compensatória é só um dos direitos, não impedindo a luta sindical de aprimorar a proteção da relação de emprego. O direito do trabalhador onaseano. Quando defendi essa proposta, afirmei da tribuna. Para nós, a democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e no mínimo 30 dias. Os jovens acham que sempre foi assim, mas não era. Como é que era antes da Constituinte? Quem recebia por semana, 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena, 15 dias. Só os chamados mensalistas, que recebiam por mês, é que tinham 30 dias de aviso prévio. Então, com a proclamação da Constituição, nenhum trabalhador no Brasil foi mandado embora a mais, sem no mínimo 30 dias. E eu busquei na Europa a ideia da proporcionalidade. Hoje são mais três dias por tempo de casa, até um total de mais 60. Porque você não pode tratar da mesma maneira alguém que terminou o contrato de experiência, e uma pessoa que já tem oito anos, dez anos de casa. Então, são conquistas que fazem parte da vida das pessoas. Na área da defesa do contribuinte, por exemplo, tudo que está na Constituição Federal que defende o contribuinte, são propostas da democracia que sempre me intermedem. Minha formação acadêmica na área do direito era tributária. Fui vice-presidente da Comissão de Tributos. Mas voltando ao Lula, que foi constituinte comigo, Nós temos um relacionamento cordial. E, na verdade, eu tenho certeza disso. O candidato que menos o Lula gostaria de enfrentar é a democracia cristã. Pelo apelo que nós temos junto aos trabalhadores. Todas as conquistas sociais dos trabalhadores na Constituição são obra da democracia cristã. É uma coisa muito forte. Como é que o senhor avalia a reforma trabalhista, que não tem muitos anos de implantação, e que mudou muito a cara dessas relações de trabalho? Bom, nenhuma das conquistas da democracia cristã foi atingida pela reforma trabalhista. São conquistas tão profundas que não foram tocadas. Nenhuma conquista da democracia cristã foi atingida pela reforma trabalhista. Uma coisa que é algo que teria que ser repensado é a questão da contribuição sindical. Porque isso realmente fragilizou o sindicato de trabalhadores. O senhor não concorda que o Brasil é um país de muitos sindicatos, especialmente quando a contribuição era obrigatória, é um país de muitos sindicatos e pouca ação efetiva em prol do trabalhador? Eu acho que o número de sindicatos não representa uma negação de trabalho a favor dos trabalhadores. O que teria que ser aprimorado é a representação sindical. Na sua primeira resposta, Imael, você bem colocou que deveria ser um direito do trabalhador poder não apenas viver para trabalhar e pagar contas. Hoje, o país, muito em decorrência da pior crise sanitária que passou, que ainda vive, que é a da pandemia da Covid-19, mal está conseguindo sobreviver, quanto mais viver do seu trabalho. Aqueles que têm trabalho. Se eleito presidente da República, como você pretende mudar este cenário? E aí sim, ampliando o número de vagas de trabalho e reaquecendo essa economia, dando a esse trabalhador e a esse cidadão brasileiro o direito de viver e não apenas de sobreviver. O ponto fundamental é o desenvolvimento. O emprego é resultado do desenvolvimento. E pressuposto do desenvolvimento é um novo sistema tributário. O sistema tributário que nós temos hoje esmaga empresas e pessoas, impedindo o Brasil de crescer. Então, essa é uma primeira providência do próximo presidente da República. É realmente promover uma reforma do sistema tributário brasileiro, de tal maneira que o tributo seja um aliado e não um inimigo, que é o sistema que nós temos hoje. Um sistema que esmaga e impede o Brasil de crescer. Esmaga, né, Zé? Impede o Brasil de crescer. E pior, o brasileiro que é esmagado não vê esse dinheiro que é tirado dele ser reinvestido em algo que seja bom para ele. Aonde deveria ser reinvestido. O que o deputado falou, e tem muita razão, não dá para você ter uma carga tributária como nós temos hoje sem nenhum retorno. Não dá para uma empresa contratar um funcionário por R$ 1.100 e gastar R$ 2.300 com os impostos. Eu acho que o problema crônico nosso é a reforma tributária, sim. Isso que vai gerar renda, emprego, desenvolvimento, que faz a roda girar. Nós temos alguns exemplos que mostram que quanto menor for o tributo, maior a arrecadação tributária. Quando foi criado o sistema da possibilidade de você ter um tributo mais racional, na área de serviço, por exemplo, o crescimento da arrecadação foi muito grande. Então, o tributo tem que ser um aliado, não um inimigo. E por que é tão difícil fazer essa reforma de maneira efetiva? Por falta de conhecimento e por falta de vontade. Quem não quer? Quem não quer? Quem não conhece. Quem não sabe o que pode fazer para transformar. Então, essa é uma proposta central da democracia cristã. O resgate da dignidade. Hoje, a falta de moradia é uma tragédia. A falta de renda não pode representar a falta de moradia. Então, algo que nós defendemos é realmente a possibilidade da habitação popular sem entrada. Hoje, o grande inimigo do trabalhador para comprar uma residência, para comprar uma casa, é entrada. Porque ele paga o aluguel, ele não tem condição de poupar. Então, tem que ter um sistema de financiamento da casa própria, moradias populares, sem entrada. Deputado, essa será a sexta vez que o senhor coloca o seu nome à disposição numa disputa majoritária à presidência da República. O que em 2022 há de diferente? Bom, já começou. O sucesso já começou. Meu nome não era colocado em nenhum instituto de pesquisa. O primeiro que colocou, que foi o poder 360 graus, eu já apareço com 1% no Brasil e 2% no Sudeste. 1% representa 1 milhão e 480 mil votos. Quer dizer, é uma coisa muito expressiva. Agora, por que eu fui 5 vezes candidato a presidente da República? Na tarefa da reconstrução da democracia cristã. A democracia cristã foi destruída duas vezes no Brasil. Primeiro, pelo regime militar, lá em 65, quando foram extintos os 13 partidos que existiam. O presidente nacional da democracia cristã era o então deputado federal Franco Montoro. Eu já estava na democracia cristã. Eu ingressei na democracia cristã em 1962, na juventude democrata cristã no Rio Grande do Sul. Aí a democracia cristã ficou 20 anos fora do cenário político brasileiro, durante todo o tempo do bipartidarismo, Arena e MDB. Em 1985, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a democracia cristã com o mesmo nome, PDC, Partido Democrata Cristã. Aí descobre que aqui em São Paulo está um antigo militante. Eu já era empresário em São Paulo. E aí sou convocado para ser o presidente da democracia cristã em São Paulo e ser o seu candidato a prefeito, a capital. Não tinha a melhor maneira de mostrar que depois de 20 anos a gente tinha voltado a disputar a prefeitura de São Paulo. Então, fui candidato a prefeito. É nessa campanha que surge o jingle, Eimael, um democrata cristã, que foi criado por um companheiro nosso, que faleceu agora em dezembro, ao Faiate, compositor de música popular. Ele teve a genialidade de ver no EY o E-Brasileiro. Ah, uma coisa... Bom, aí no ano seguinte, isso foi em 1985, no ano seguinte eu já me elegi a deputada federal por São Paulo. Uma das maiores votações na época. Eu tive 72 mil votos. Trazendo para hoje algo em torno de 400, 500 mil votos. Depois, em 90, me reelegi a deputada federal por São Paulo. Mas em 93, ocorre a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, liderei a resistência. No final, fiquei sozinho na oposição. E no dia 3 de abril de 93, a democracia cristã destruída pela segunda vez com o partido político no Brasil. Aqui em São Paulo, nós tínhamos 485 diretórios no estalar de dedos a cobotura. Prefeitos de grandes cidades, Ribeirão Preto, Amparo, Maga Bonita, Tabona da Serra, Guaratinguetá. E com a fusão, tudo morreu. Nós tínhamos mais de 2 mil vereadores no Brasil. Tínhamos 211 prefeitos, 22 deputados federais, 4 senadores, dezenas de deputados estaduais. Nós éramos as maiores forças políticas no país. No estalar de dedos. Acabou tudo. Mas só dois anos depois, juntamente com 114 companheiros, totalizando 115 fundadores, nós refundamos a democracia cristã. E aí, então, juntamente com outras lideranças, começamos a reconstrução da democracia cristã no Brasil. E nessa tarefa da reconstrução, eu fui cinco vezes candidato à presidência da República. Hoje o cenário, essa tarefa da reconstrução está concluída. Consolidada. Consolidada. E hoje nós somos realmente uma alternativa real na eleição para a presidência da República. E essa é ela. Então, por exemplo, 1% hoje representa 1 milhão e 480 mil votos. Na última eleição, eu tive poucos votos. Mas o cenário hoje é completamente diferente. A sociedade brasileira redescobriu a democracia cristã. A gente faz mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente pega justamente esse gancho dado pelo pré-candidato à presidência da República, José Maria Emael, para falar sobre terceira via. Então, saia daí. Até já. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater. Presente no momento em que você mais precisa. Conquiste o seu apê dos sonhos. O estande do Easy São Vicente M. Biguce já está aberto e esperando a sua visita. A partir das 9 horas na Rua Campos Sales, 68, Centro São Vicente. M. Biguce, construindo uma vida melhor. Estamos de volta com Rumos e Desafios Eleições 2022. No programa de hoje está aqui comigo o jornalista especializado em política, José Augusto. E nós conversamos com o pré-candidato à presidência da República, José Maria Eymael. Deputado, no último bloco, no bloco anterior, você encerrou a sua fala falando justamente da oportunidade de ser uma opção para esta eleição majoritária que está se desenhando de maneira ultra polarizada. O senhor, de fato, acredita que aqueles que não querem Lula e não querem Bolsonaro vão enxergar na democracia cristã e vão se identificar com a democracia cristã dentro daquilo que o país, de fato, precisa? Tenho certeza absoluta disso. Tenho a convicção firmada de que a democracia cristã é uma alternativa para o Brasil. e hoje, no Brasil inteiro, a procura pela democracia cristã é uma coisa extremamente forte, concreta. Mas deixa, como se fala em constituinte, deixa eu falar um pouquinho de Ulisses Guimarães. Quem foi Ulisses Guimarães? Contar uma passagem. Eu tinha uns 30 dias de constituinte quando eu entrei com uma questão de ordem e o Ulisses Guimarães indeferiu a questão de ordem. Eu tinha estudado o regimento e entrei com um recurso para que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E ele, democraticamente, submeteu. E venceu. Estava terminando a sessão quando um assessor especial, o doutor Ulisses, veio falar comigo, o doutor Oswaldo. Era um homem de maneiras contidas, sérios, circunspectos. Então, ele chegou, eu me levantei do meu assento para receber um. E ele, senhor deputado, o senhor presidente gostaria de falar com o senhor depois da sessão. E eu pensei comigo, será que eu não fui atrevido? Forcei o presidente a submeter a decisão dele ao plenário? Mas, obediente, eu fui seguindo o doutor Oswaldo até a sala da presidência. Uma sala retangular, com uma mesa retangular, onde depois, como líder da democracia cristã, participei de inúmeras reuniões. O doutor Oswaldo abre a porta e eu entro. Aí vejo o Ulisses Guimarães sentado lá na outra cabeceira. Quando eu entro, o Ulisses se levanta e venho ao meu encontro com os braços abertos. Na metade do caminho, ele me disse, quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando ele me aperta a mão, ele falou, deputado, essa casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Isso teve uma influência na minha vida parlamentar simplesmente extraordinária. Esse era o Ulisses Guimarães. Faltam Ulisses Guimarães na política? Falta muito. Era uma figura fantástica. Que teve um túnel do tamanho dele, o Barna. É verdade. Zé, com você. Então, a Nathalie falou de eleições em 2022, o senhor é pré-candidato, o senhor viveu o bipartidarismo, a Arena e o MDB. E já na eleição de 2018, nós tiramos o partido de um lado. Era Bolsonaro contra o PT. Na eleição de 2022, nós tiramos as duas siglas partidárias. É PT. É Lula contra Bolsonaro. Aonde a democracia cristã se encaixa, né? Como terceira via. Nós não somos a terceira via, nós somos a via. Nós somos o caminho. Pelo nome José Maria Emael ou pela sigla partidária? Pelo que fez a sigla partidária? O que a democracia cristã representa no mundo, né? E o fato da democracia cristã ter apontado o caminho, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esses dias, o ministro Fachin, na posse dele como presidente do TSE, ele criou a expressão a sociedade constitucional livre, justa e solidária. O que seria a sociedade livre, justa e solidária nos tempos atuais? Tudo. Porque é a primeira vez na história que uma Constituição brasileira aponta um caminho aonde a gente quer chegar. Nós queremos chegar numa sociedade que seja livre, seja justa e seja solidária. Como diz o ministro Fachin, a sociedade constitucional, ele criou essa expressão, a sociedade constitucional, livre, justa e solidária. O brasileiro sabe votar, deputado? Aprendendo. Mas há uma intenção do brasileiro de acertar, né? Então, uma coisa que me deixa muito vaidoso é o apoio dos jovens de 16 a 34 anos. E aí a gente toca num ponto extremamente importante, porque nas últimas eleições nós tivemos um alto índice de abstenções. E o TSE fez uma campanha muito forte para que os jovens tirassem o primeiro título de eleitor e teve sucesso. Houve um aumento representativo, cerca de 40% de aumento do número de títulos entre 16 e 18 anos. O senhor acredita que os jovens, de fato, venham a definir as eleições? Com certeza. Porque o jovem, não é só o voto jovem. O jovem é um porta-voz na família, falando dos seus ideais, né? Então, os pais ouvem muitos jovens. Então, o jovem não é só o voto do jovem, é o voto que ele também impulsiona. No meu Facebook, por exemplo, 70% dos meus seguidores têm de 16 a 34 anos. Quais são os principais anseios dessa principal camada de eleitores seus? O principal anseio, o senhor consegue identificar? Sim, oportunidade. A oportunidade. Eu estudei com bolsa de estudos. Sou mais velho, de sete filhos, de uma família do Rio Grande do Sul, que na época se chamava uma família remediada. Era um tempo difícil. Mas meu pai era um homem determinado. Ele foi três vezes na prefeitura de Porto Alegre, na terceira vez ele conseguiu falar com o prefeito. Aí me conseguiu uma bolsa de estudos. Com a bolsa de estudos, com essa bolsa de estudos, eu fiz o ginásio, fiz o ensino médio, fiz duas faculdades na PUC, filosofia e direito, me formei em primeiro lugar na minha turma de direito, porque tive a oportunidade de estudar. Então, essa oportunidade de educação, essa ânsia do jovem de ter a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento é fundamental. Deputado, eu me orgulho muito de ter esse apoio do jovem. E tem que se orgulhar mesmo, porque se a gente fala em mudança, a mudança está na mão deles, sem a menor sombra de dúvida. Eu falo muito aqui sobre a importância da gente criar uma sociedade justa, livre e solidária, mas a partir de um fundamento que, infelizmente, a gente não vê como prioridade entre os nossos elegidos, que é a educação. Um povo é justo, é livre e é solidário quando ele se apropria dos direitos que tem, dos deveres, e é capaz de traçar e de ser crítico. Isso apenas a educação dá. Hoje, nós temos muito mais um povo que é uma massa de manobra do que um povo que tem assenso crítico. Por que é tão difícil a classe política se unir em torno de um plano nacional de educação, ou seja, de investir de fato na educação para transformar a vida e transformar todos esses problemas que hoje assolam o país? E não só, só completando, Natália, deputado, e não só aquela educação fundamental, aquele ensino médio, mas também o ensino técnico. Sim. Para o aluno sair do segundo grau já com uma profissão e ter uma oportunidade. Na Carta 27 que tem o nosso plano de governo, nós damos muita ênfase na questão do ensino técnico, porque é o ensino que coloca a condição do trabalho. Mas você focalizou essa questão da insatisfação. O que falta para o Brasil é um líder. Eu sou parlamentarista, mas hoje o sistema é presidencialista. E no sistema presidencialista o líder é o presidente da república. Tem que ser uma pessoa profundamente engajada. Ficamos quatro anos sem governo, sem liderança, na sua opinião? O sistema hoje, a nossa realidade? Com certeza. Nós não temos um líder. Na pandemia ficou mais do que claro. Na pandemia o que se esperava um presidente ao lado do povo, com irmãos, junto, apontando caminhos, sofrendo junto. Infelizmente, esse não foi o caminho escolhido pelo atual presidente da república. Então, educação. Na constituinte, eu contei a minha história e propus, defendi, aprovei a possibilidade de recursos públicos para bolsa de estudos. e eu enfrentei uma oposição muito grande. Quando eu estava na tribuna defendendo isso, pessoas dizendo, mas como? Vai dar dinheiro público para a bolsa de estudos? Hoje, são centenas de milhares de crianças com bolsa de estudos no fundamental. Centenas de milhares de jovens com bolsa de estudos no ensino médio graças à democracia que está. Mas isso também não mostra um pouco da falência do sistema público de ensino? É que a gente pensa muito junto. O sistema público de ensino é absolutamente necessário. Ele tem que ser valorizado. Tanto é que a bolsa de estudos surge quando você não tem o ensino médio. Exatamente. Ela é supletiva. Esse é o texto da Constituição. E há tempo, e há maneiras, e há recursos o suficiente para que a gente consiga inverter esse cenário e ter novamente uma escola pública onde o estudante saia preparado para disputar pari-passo com o estudante da escola particular? Com certeza absoluta. Mas passa também pela valorização do professor. E a valorização do professor passa também por remuneração. Então, a função do professor é fundamental. Porque o professor encarna a continuidade da família. Hoje nós tivemos professores serem agredidos por alunos porque isso é um descompasso. Então, a valorização do professor, a valorização da educação tem que ser um compromisso e é um compromisso fundamental meu como pré-candidato a presidente da República. O importante é o seguinte, não adianta falar. Tem que fazer. Hoje é mais importante uma pessoa fez do que ela fala quem vai fazer. Exatamente. o que eu tenho que avaliza minhas propostas é o que eu já fiz. Até porque o brasileiro está cansado de promessas. Com certeza. Deputado, eu queria muito agradecer a tua participação aqui no Rumos e Desafios se dispondo a tratar de temas importantes mas, sobretudo, contribuindo com o propósito do programa que é o de deixar claro o quão importante é a participação de cada um nesse processo majoritário. A gente só tem mudança no país se a gente se dispuser a fazer parte dessa mudança. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e a honra de estar junto com você, Nathalie, com o José Augusto e poder falar um pouco das nossas propostas, das nossas realizações e a hora de um novo e melhor Brasil. Zé, muito obrigada mais uma vez pelo programa, juntos e pela parceria. Obrigado, Nathalie. Eu agradeço, deputado, muito obrigado, você de casa. Muito obrigado. O programa Rumos e Desafios termina agora. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá. Tchau. Rumos e Desafios Apoio Laboratório Célula Mater Você é a sua infância. Usa